Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amores, que Deus proteja você e sua família, livrando vocês de assalto, acidente, brigas, brigas, contendas, principalmente das amantes, viu? As amantes é a pior coisa, o pior pesadelo que uma pessoa pode ter na vida, né? Então, Deus mantenha seus maridos longe delas. E seus maridos não encontrem com nenhuma dessas assombração por aí. Porque senão, já viu, né? É morte na certa, né? Acaba com o casamento da pessoa. Então, gente, tô aqui pra falar do dado da Dona Bela. Vanessa agora não esconde mais não, viu? Vanessa agora tá escancarando pra todo mundo ver. Hoje foi visto Vanessa e dado no restaurante. Isso. Foi visto Vanessa e dado no restaurante. E adivinha quem tava junto? Deixa eu contar pra vocês aqui. Vocês não vão acreditar. Falaram, mas que sacanagem. Tava a amante, amaldiçoada da estrada. E o Zé, velho. Ele já tá ficando velho, já tá com a boca torta. Tava olhando o vídeo dele aqui. Mas já tá velho, viu? Tá com a boca torta, já tá com a cara inchada. Já tá tudo broxado, tudo caindo já, né? Daqui a pouco, hein? A farsa, né? Vai acabar, né, gente? Quem já tá vivendo de fachada mesmo, né? Falta muito, não, pra levar o pé na bunda. Já tá morrendo, já. Já tá ficando é velho. Também, uai. Tanto tempo, né? Quantos anos, né? A Zilu já tá com 61 anos, né? Ninguém fala que aquela mulher tem 61 anos, gente. O que é aquilo? Nossa Senhora. Bem cuidado, né, gente? É dinheiro também, né? Tem que...